Auxílio Emergencial 2021 Auxílio Emergencial 2021 começa a ser pago nesta terça-feira para 2,36 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. A primeira parcela vai ser paga de hoje até 30 de abril e os saques em dinheiro e transferências vão poder ser feitos de 4 de maio a 4 de junho. Veja calendário abaixo. Ainda nesta semana, na sexta-feira, dia 9, recebem os nascidos em fevereiro. A nova rodada do benefício deve contemplar cerca de 40 milhões de pessoas. Terá 4 parcelas, que vão ser pagas de abril até agosto, e será limitado a uma pessoa por família. Os valores vão ser de R$ 150,00, para pessoas que moram só, R$ 250,00, para famílias de duas ou mais pessoas, e R$ 375,00, para mães-chefes de família monoparental. Leia também, lista de aprovados do Auxílio Emergencial 2021 está disponível. Veja como consultar calendário do Auxílio Emergencial 2021. Veja todas as datas de pagamento. Veja como e onde recorrer do Auxílio Emergencial 2021. Negado novas regras do Auxílio Emergencial não permitem cadastros de novos beneficiários. Assim como em 2020, o calendário de pagamento do Auxílio Emergencial pago pela Caixa vai ser escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário e será dividido em duas etapas. Depósito em conta poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, e datas para saques e transferências para contas de outros bancos. Os primeiros a receber vão ser os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e site do Auxílio Emergencial. As novas regras não permitem o cadastro de novos usuários e valem para os trabalhadores que receberam o Auxílio Emergencial em dezembro de 2020. Calendário da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 Nascidos em dia do crédito em conta Dia para saques em dinheiro e transferências Janeiro 6 de abril 4 de maio Fevereiro 9 de abril 6 de maio Março 11 de abril 10 de maio Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1 de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho Fonte Ministério da Cidadania teve Auxílio Emergencial negado. Veja como recorrer Quem recebeu em dezembro do ano passado e ficou de fora dos pagamentos neste ano pode recorrer da decisão até 12 de abril. O trabalhador pode fazer a contestação do auxílio emergencial no portal de consultas da Dataprev que você acessa clicando aqui. A lista de aprovados do auxílio emergencial 2021 foi liberada na sexta-feira. 2. Se o trabalhador fizer a consulta e o resultado for inelegível, ele vai poder clicar sobre o botão Contestar. Veja como recorrer e quais são as regras clicando aqui. Quanto vai ser pago de auxílio emergencial e em quantas parcelas? Famílias unipessoal, com um indivíduo, 4 parcelas de R$ 150,00. Famílias com mais de duas pessoas, 4 parcelas de R$ 250,00. Mães-chefes de família monoparental, 4 parcelas de R$ 375,00. Quais são as regras para receber o auxílio emergencial 2021? Cerca de 40 milhões de famílias, pessoas do cadastro único e do programa Bolsa Família Renda por pessoa da família não pode passar de até meio salário mínimo, R$ 550,00. A renda total do grupo familiar deve ser de até três salários mínimos, R$ 3.300,00. Só será permitido o pagamento de uma cota por família ter mais de 18 anos não ter emprego formal não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019 ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00 naquele ano não ser dono de bens de valor superior a R$ 300.000,00. Fim de 2019 estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial. Quem recebe Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial 2021. Quem pertence ao programa Bolsa Família, PBF, e se enquadra nos critérios para o recebimento do auxílio emergencial 2021 vai receber a primeira parcela nova rodada do benefício de 16 a 30 de abril. Veja calendário completo abaixo, lembrando que o calendário de pagamentos do Bolsa Família segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa.